E-ei, infiel, eu quero ver você morar. Num hotel, estou te expulsando. E-ei, e-ei, e-ei. Eu vou mais conseguir... Amor, eu vou levar pro motel. E-ei, e-ei, e-ei. Eu vou pegar seu papel. Eu gosto, eu gosto... Mãe. E-ei, e-ei, e-ei... Não fica assim não, mãe. Não fica. Isso passa, todo mundo erra. Veja você, meu pai, esses anos todos casados é a primeira vez que vocês brigam por causa de uma mentira do meu pai. É verdade, irmão. Não é, Brit. Eu briguei semana passada... Calma, calma. Semana passada com ele, Brit. Porque ele falou que ia chegar nove horas em casa e chegou às seis. Mas você ia brigar por causa disso? Porque quando ele chegou, eu tava saindo com o Jorge do meu quarto. E o que tu falou pra ele, mãe? Que era o meu professor de inglês. Gente... Eu falei, what's your name? Aí ele falou, my name is Jorge. Jorge? Jorge Foreman. Foreman? Eu vou pedir a divórcio pra moci, tá? Porque a sorte que o Jorge não é professor de inglês. Ele é advogado. Mas tá difícil de entender. É difícil, né? Eu vou aproveitar, vou pro cartório com ele e vou assinar minhas papeladas todas. Eu não choro mais um vale de lágrima pelo moci. Mãe, na verdade, na verdade, tu não chorou, né? Tu ficou... Mas lágrima, quer lágrima, não escorreu. Não, eu vou no México. Eu tô com problema no meu canal lacrimal. Ah, isso é sério, mano. Família! Família querida! Eu amo você! Segura palma, calma. Posso saber? Posso saber? Olha aqui. Eu quero de volta todo o dinheiro que eu gastei pra botar as gotas de perfume na minha virilha. Eu quero dinheiro que eu gastei pra gastar o gelo lubrificante. Eu quero dinheiro que eu gastei pra comprar as toas azulzinhas pra conseguir subir. Para, porra! Porra! Tá irritante? O filho da Maria Lemanosa tá se contorçando na barriga, pô! Se traumatiza, mano. Eu sei, eu sei. Caraca, moci! Garoteou legal, hein? Garoteou. Podia fazer igual o homem na maciota, sacou? Fazer direitinho o negócio que nem eu faço, mas não. Eu acho que é só o homem que sabe? Só o homem que sabe fazer? É, machutota? É? É isso mesmo, tá? Eu também sei fazer. A mulher também sabe fazer. É isso que eu... E vou te falar. Pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com um crebinho mototáxi. Eu peguei, sim, o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei, também, o Sr. Osvaldo... Não, o Sr. Osvaldo, motorista da vó, não peguei, porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente! Isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não. Eu não tô me sentindo bem. Desculpa! Não! Brit! Brit! Vai! Ajuda ela! Brit, olha aqui! Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesses férios. Era, era. É. Deus! Assustadora. Calma, calma, calma. E a gente pensando que o pau dessa barraca tava caído, hein? Graça, graça, graça. Nossa, que absurdo! Isso é um absurdo! Que absurdo! Que absurdo! É a mensagem que você recebeu. Eu não sei lá. Sérgio, 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 absurdo me deixa aqui. Não, deixa eu ver. Meu Deus, que morreu. Que que é isso? É a foto da... É a foto da Sérgio Le... Lê aqui pra mamãe, que mamãe tá sem óculos. Mãe, tá na hora de aprender a ler, né? Eu sei ler, querido. Só que eu tô nervosa, meu olho fica desfibrilando. Adorei a transa! Toma! Tá na tua cara, morselho! Toma! Toma!